Fala galerinha amante da sinofilia, tudo bem? Ó a gente aqui de novo, ó, Jorginho, Nilton Boladão e Luizão. Hoje a gente vai mostrar pra vocês nossa ninhada de mastife com 60 dias, tá? Os filhotinhos com 60 dias, vocês vão acompanhar aí. Mastife inglês pra você que nunca viu, tá? Antes de ver esse vídeo, já dê um like aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Instagram, arroba Canil Monte dos Soares, página do Facebook, Canil Monte dos Soares, site www.canilmontedossoares.com.br, tá bom? E agora o nosso canal, Canil Monte dos Soares, tá? Especializado em mastife inglês e iniciando agora a criação de American Bulley e Exotic Bulley, tá? Tamo junto, galera. Acompanha o vídeo aí. Valeu, falou! Tchau! 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 Que foi, meu irmão? Que foi, meu irmão? Que foi, galerinha? Que foi, meu irmão? Alguns disponíveis ainda. Fazer o contato. O macho e o fêmea. Que foi, meu irmão? Tá aí, bebezada. Curtindo o sol da manhã. Canil Monte dos Soares. Mastiff Inglês. Estamos começando a criação. Agora, com toda a humildade. American Buller. Exotic Buller. Que foi, meu irmão? Coisa mais linda. Só Tigradinho. O pai é o nosso padreador, Caju. E a mãe é a Sakura. Caju, linhagem Tapuias. Grande canil aí da década de 90. Mastiff. Os melhores. E a Sakura. O pai e a mãe dela foram importados do canil Mamastiff, da Finlândia. Foi de gris 100% importados. Nasceu aqui no Brasil. Mas... Eu vivi 100% importados. Galerinha aí, ó. Temos alguns disponíveis ainda. Machos e fêmeas. 60 dias. O que foi, neném? O que foi, coisa linda? Então tá aí, rapaz. Isso aí é galerinha. Filhotes de Mastiff Inglês com 60 dias. Um monte com lacinhos, que derrubado. Outros 100. Ó, comendo coco. Os bichinhos são gigantes mesmo. Você acha que tá com quantos quilos eles já, Lian? Um monte de colo. Um monte de colo. Primeirão dos 15 quilos já. Fica a tora, hein? Tipo inglês, tá? Tô passeando. Coçando ali a fitinha, Luiz. Que você botou, ó. Que fone, neném. 60 dias. Vão ficar toras, hein? Nossa,enta! Que fone! Che fone! Não estamos bebês disponíveis ainda. Correndo você não quer vir não. Tudo tigradinho galerinha. Ah molecão. Ah garotão. Tem filhote de urso essa galera. Ele não anda, ele desfila. Parece filhote de urso. Furo para a areia. Comprar e fazer merda. Tem filhos e machos aí. Então é isso aí galera. Esse daí foi o nosso vídeo. Mostrando nossos bebês mastíficos 60 dias. Temos alguns disponíveis ainda. Se você tiver interesse. Entra em contato. Pelo zap 22. 999 5381 32. Ou então pelo nosso instagram. Pelo nosso canal mesmo. Dá um alô aí que tem alguns disponíveis ainda. Tá tudo tigradinho. Linhagem de campeões. Melhor linhagem. Linhagem portada. Entendeu? Tops. Tudo top. Valeu pessoal. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Fala aí galera. Abraço. Valeu galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.